Não, tá 1x0 1x0? É, 1x0 pegou agora, Rafa, agora levou 2x0, acabou de fazer Mano, eu gosto do branco com o vermelho, velho Foi? Eu gosto de branco com vermelho, acho lindo, mano Que é a cor do nosso time, né? Predomina, branco com vermelho, pode ver, ó As faixas, as bancadas Acho bonito pra caramba, mano Deixa eu ir lá, aproveitar que eu chegar cedo Valeu, irmãozão, prazer, viu? É zero? É zero? Se é bravo, zero é alguma coisa Você acha que eu quero que os meus atletas engorda? É, eu acho que eu gosto Vamos começar a comprar a Coca só assim É, nem engorda, né? Pelo menos tem o gosto da Coca, normal É, é Esse grupo vai ser embaçado, hein, mano O time é bom K2 ganhou o primeiro jogo Vai todo mundo pra 3 pontos, mano Vira nada, né, firminho, vira nada Esse time vira aí, sim, é bom Eu acho que... Então, Rafa, oi Então, Rafa, oi O nosso time é grande coisa assim, né? É, o nosso time é forte aqui, né? Então, Rafa, é só vai firme Quando vai firme é embaçado pros outros Não, é O nosso time tem grupo e aqui em casa é forte, né? Então, oi Nossa Boa, Bruninho Boa, Bruninho Coisa linda, Bruninho Foi boa, pô Tá louco? Ei Onde é que eu sei? Vem com o Doidinho, vem com o Pinho, vem com o Pinho, vem com o Pinho Fui suporte Eu era doidinho pra pegar eles aqui no campeonato, desossar com eles, igual aquele jogo no jogo 4 lá. Se o mano desou 4 aquele jogo lá, eu canei esse chapéu pra tirar um barato. É verdade rapa, pra dar uma provocada, não gosta de pôr não. Porque pô, não gosta de pôr do outro. Quem se pede, aí já acha que a gente não trouxe isso aqui. A gente beija da porra. É ué. Meu Deus, é moral mesmo. Eu também. Aí depois das passagens que a gente começou a fazer, que a gente combinou. Tá aqui, tá aqui comigo, tá certinho. Aí depois a gente pega uma que foi lá em cima. Valeu Claudião, obrigado viu. Não pegou, depois pega. Eu ia ter pegado no intervalo do jogo. Boa! A bola, a bola! As bolas deu hein Rafa. Tiaguinha, a outra tá aqui tá. Hummm. Subia pro pro Nando, subia pro Nando, subia pro Nando, subia pro Nando e o Sapo. E o goleiro, porque é bom. Que função de jogo, nem pulou Rafa, nem pulou. Que função de gol. É. Que goleiro ele, é bom né Rafa? Tiaguinha joga, pega muito. Vai, pega muito velho. Ele entregou, vocês viu? Eu não vi. Vai, não. Ele foi sair pintando. O jogo passado ele fez uma coisa, foi sair pintando e entregou. Eu não vi. Ele gosta de pintar, acho que ele joga na linha aliás. Vai, pega muito velho. Não, pegar não é bom. O goleiro do Ajax é muito bom. O goleiro do Ajax é muito bom. Não, o Ajax é bem. É bom. Pô. Vai que bolão. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica à vontade, meu irmão. Gente, boa pra caralho, mano. É, não, eu vou colocar ele no da hora. Ai, ai caralho. É, não, eu vou colocar ele no da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queira, queira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Vamos, Gabriel! Gabriel! Vamos, Gabriel! Segunda vez que é dominante! Fértil! Vamos, senhor! Ei! Ei! Gabriel! Olha pra mim! Aplausos Pelo amor deus Tava fresquinho até agora Então, na hora que a gente vai jogar O negócio vai sair do sol Nossa, é foda, né, mano? Senta aí, cara! Ah, nossa, senta aí, cara! E ontem, vocês ganhados? Ah, né? Perdiu lá! Os caras não fizeram! É foda, né? Os caras... Os caras não vão É difícil, rapaz! O que lá era assinado? Mas aí era assinado É que nem ontem aqui, mano É que nem ontem aqui, mano! Tem que chamar esses Tarens, Falar, não, que responsabilidade? É... É que nem ontem aqui, mano! Jogo pela liga ontem, mano! A gente ganhou todo jogo esse ano! Se a gente ganha, a gente ia pra primeiro lugar lá! Aí, cara! Pegamos o PSD, time bom, sabe? As costas lá em cima! Aí deu 14, mano! Pareceu 8! Aí, cara, perdemos 2, não! Tomamos um gol de bobeira ainda no final! Mas tava empatando, tava... Tava empatado no primeiro tempo! Aí no segundo tempo aí o Padilha marcou, Não aguenta perder o cão, mas nem eu tô com a mesma! O que você acha, meu? Tem um leque lá mais velho que não tinha 20 anos! Nossa! Oh, falaram que esse Padilha é bom mesmo! Oi? É bom mesmo, Padilha! Ah, eu não achei ele bom de embora, não! É? Não aguenta, não tem pegada, rapaz! O Herminho falou que ele é bom, que foi profissional, não foi? É, ele já foi bom quando novo, agora não vira nada, não! Nossa! Caralho! Sarvou! 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 Não, pode ficar tomando inteiro mesmo! Pode! Embaixado o goleiro lá, hein! Felipe! Ei! Vai jogar! Não vai jogar, professor! Posiciona! Posiciona! Ei! Movimenta! Passou? E volta! É aqui, Lacrae! Pode jogar! Almoço! Eu vou abrir uma marcinaria aqui com o Baianinho! Ah, eu ia, ele levantou... Ô, Baianinho, tem pra alguma coisa que você serve, né? Ai, graças a Deus, velho! Vou abrir uma marcinaria aqui com o Baianinho! Pelo menos porque o trem tá prestando, ó! Fazer banco! Cê é fera, hein, Baianinho! Troca por nada! Troca por nada! Troca por ser casado! Cê é casado com o tio! Pronto! E aí, Baianinho? Ficou top! Ficou top! Ficou top, cê é louco! Senta aí! Senta aí! Onde que é que é esse celular? Tem? Senta aí! Tá top pra ganhar hoje, não? Rapaz, tô falando do torcido com o Nozelo que foi atrás do Inuzir! É? Rapaz, o Nozelo agora... Não lembra de culpa, não! Não lembra de culpa, não! Cê é? Cês ganham, né? Cês ganham, sério, cês já tão meio classificados, né? Pelo menos na série prata! Mas cês ganham, cês já vão pra seguir na fada, hein? Cá dois! Cá dois! E venceremos! Venceremos! Quem tá ganhando? Tá um a zero pro... Cê é um a zero pro... Cê é um a zero? É! Cê é um a zero pro... Cê é um... Cê é um a zero pro... Cê é um a zero pro... Eles perderam de três, ó! Nossa! Que golaço! Caralho, mano! Que golaço! Cê não dava pro goleirão, não! Não, tinha o que fazer! Eles perderam de três a um pros caras, pra fazer! Os golpes tomaram de quatro até a brincadeira, né? É futebol, mano! Não tá tendo mais time bobo, não, velho! Isso é verdade, hein! O time criachando minicampo aí, ó! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Rapaz, que golaço, hein, mano! O cara... Jantou! Tá! E de manhã tava gostoso, hein! Tá! E de manhã tava gostoso, hein! Vai, vai! Vai todo mundo! Ô, Lacrae! Você não conhece ninguém pra sangrar a seringueira do meu pai ali, não? Pai de pinto, hein! Uma faca só? O que que é isso, uma faca só? Uma faca só? Uma faca só, é duro? Uma faca só, é duro! Uma faca só, é duro! Uma faca só, é duro! Tem casa, se estuda ou não tem mulher na vida? Nada! Só o que eu falei com ele ontem, é a mesma coisa que eu falei com ele ontem! Não vai achar, não! 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 Cara, lá, a seringueira do meu pai é velha, não é, mano? É pinga pra caralho, velho! Só a distância de ficar morando aqui em balso pra ir lá, irmão! Ah, mas aqui é dentro do meu pai, dentro de balso! Onde é? É, passou o Robertão, é o sítio do meu pai! O que o Robertão? Não é lá na casa de metrô, não? Não, tá louco? É não? É aqui, dentro de balso, mano! Ah, é? Boa! O Zé Carlos vai de a pé sangrar! Ah, é? E aí, como você tá? Ah, sim! Eu pensei que era lá no... Não, aqui dentro de balso, mano! Ah! Passou o Robertão, o Joãozinho Ramos é o sítio do meu pai, seringueira! Ô, pega aqui, ó, o rei! Aqui tem banco, meu amigo! Só banco VIP aqui! Pera do Thiago! 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 Não sei, não marquei! A segunda ou a primeira? Esse é o primeiro tempo! Ô, Rafa! Vai ser que tomar jogo, já? Perdeiro! Perdeu de novo? 3x1! Vixe! Tá com o macaco também? Tá! Quem? Vem logo pro camarão! Todo mundo! Camarão tem a seleção, pai! Seleção! Mas que eu tô fora, não tem a perna, assim! Mas que eu tô fora muita gente, não dá nada, né? Trouxeram um cara de fora, de bom de fora, hein! Não adianta! Joga aqui que tá mesmo, acabou! É! Tô sim, é doido! A gente é ruim, mas a gente joga só nós, né, Boa? Pra ser o furo! Por que aquele tempo eu acho que foi na casa de 5 das horas! 5 gols errados, tá? 5 gols errados, cara! Mas vai perder onde por causa disso também aqui, ó! Nossa! Não marca os gols? O Leto, quem perdeu 2 gols são goleiros, mano! Só eles os gols, mano! Pede os gols e depois toma, né? Vai pegar a cara assim, ó! Vai pegar a cara assim, ó! Por aí é bater o cara que se custa pra perna de bem, né? Vem, dá! Vem, dá! Vem, dá! Nossa, mano! Nossa, mano! Semana passada, hein! A Pirice Rosa aqui, ó! É? A Pirice Rosa tinha uma semana passada pro Kaique! Bem forte! Que time é feito? Vem, venceu onde lá? É, venceu onde lá! É, venceu onde lá! É, venceu onde lá! Ô, mas cê viu lá o Pottinova meter o... E empatou com o Corinthians? Ah, não! Mas que que acontece? Que lá a Pottinova não tá jogando! Poxa! Por que que você botou? Porque aí que acontece? Pela regra... Pela regra! Quando o time não tá jogando, não tá... Por exemplo, tá o nome lá só! Mas por que que ele não tá jogando? Porque eles falaram que não dá pra entrar! Cês tem que entrar, cara! Vão entrar na liga! O dia que não der pra cês jogar, cês não joga! Ah, não quer pro final, hein! Ah, ó... Ontem foi só na conta, moço! Ah, vai conter! Meu time aqui veio na conta ontem! Aí o Padilha machucou! Tomou cinco a dois Padilhas! Ficamos um a menos! Ficamos um a menos! Ah, mas faz parte! Ó, a liga é da hora, mano! Ah, mas faz parte! Ó, a liga é da hora, mano! Que triste! Ó, você vê? Nós nem de casa aqui! Os carros não vem! É, tem que colocar o carro lá fora! É, tem que colocar o carro lá fora! Vila Rincão! É, tem que colocar o carro lá fora! Pô, lá dá uns 50km! Não, não falou que não! Vai! Tá na Vila da 17! Não, gente! Tu é doido, rapaz! Da Vila Nova! Da Vila Nova! Da Vila Nova! Onde é? Vila Nova! Não, da Vila Nova! Pô, passa a Tanabir, Rincão! É longe que eu não chamo! Ah, da Vila Nova! Demorou 20... Apesar de eu vir devagar, mas demorou 24 minutos! Vila Rincão? É! Ah, é longe! Não, passa a Rincão! É Vila Nova! Lá na frente! Perde de gestar, moço! Três quilômetros pra não gestar é longe! Caralho! É longe! O Armin tá louco! É da hora, comandatinho lá! É! É! Rapaz, mas dá dinheiro! Será que não dá dinheiro do jeito lá, não? É mesmo? Nossa! Eu acho que vem de fora, tem um monte de gente lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Olha! Olha! Eu vou atrasar esse goleiro aí! Caralho, Thiaguinho! Filmei, Thiaguinho! Filmei! Não! Não! Vai dar o Cosme, o Ricardo e se der marrom preto vai de troca todo esse goleiro! Que filho do céu! Caralho! Rapaz de pesaça! Calcobre, o Ricardo e o Alacá de troca ainda! Hahaha! No gol! Hahaha! E se quiser aquela aventura no gol também, nós dá um rei também! Caralho! Só pegando ele pra cá, hein? Caralho! Acho que foi susto! Isso aí não é possível, meu! Caralho, Thiaguinho! Caralho, Thiaguinho! Caralho, Thiaguinho! Caralho! Caralho! E que goleiro daqueles carona também? Que peste aqui de circulação? É! Caralho! Rapaz! Goleiro meia boca sou eu mesmo! Do resto é tudo bom! Caralho! É, mas é... Até os caras do Corinthians quando jogaram aí é bom! É! É bom! Do Vélez é bom! Ontem ele catou pra caramba aqui também! Eles jogaram aqui o Vélez ontem! Domingo? Sábado! Não, lá perdeu! Ah! Mata-mata? Mata-mata! Ó, vamos jogar liga, mano! Pegamos os moleques! Só a molecada! Ô, Reijo! Vamos jogar liga! Mas salvou sozinho! É! Estação 14! O cara que chegou viu nós assim! Falou assim, tudo velho, né? Com os outros! Vai mandar um 7 a 0! Ó, Bê! Tomou sufoco por quê? Peraí! Peraí! Não é o Padilha, mas não cai e os caras vai me mimir também! Vai! Vai! Não foi ninguém rapaz! Por isso que não vai apanhado os caras no morso! É que isso que ele me desanimou de bater a campeonata! Os caras não varam, rapaz! Hã? É que todo mundo tinha apanhado os caras no morso! E sem os caras que diz que é um minhão! Nô! Os caras num primeiro tempo eles fazem certo não! É que eu falo! É que eu falo! Aí a hora que o Padilha saiu aí fudeu! Os caras não fazem compromisso, mano! Vai aí como é que fazem! E agora hoje? Hoje é o convidador em time. Aqueles dois aqui, aparente, conheci pro Nayuto, era pra ir, não sei. A gente entrou aqui com o Nayuto, leva os caras pra jogar lá, e deixei que eu recortava e me desenhe. Pô, aquele tangoteiro que é parente deles, de Douro Branco, sabe aquele bom de bola? Ele é pra vir jogar com nós, se tivesse chamado ele lá, ele ia lá com nós. Mas o Nayuto não ensinava uns caras. E aí, meu agroto? E aí, meu agroto? Tá bom? E aí, meu amigo? Onde você tá? Fica à vontade aí, viu? E aí, garotado, tá bom? Viu, Hermin? Vem hoje? Vem, mas o futebol dele ficou antes, lá não grito. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo. Eu jogava muita bola, mano. É a mascaração. É a mascaração ficar demais. É a mascaração que é demais, velho. É a mascaração que é demais, velho. Se soltar um dois, olha, nem me engabando, nem me olhe que nem me uma aí. Agora, se o nosso time soltar um dois aí, pra chegar um time pra acompanhar nós aí, não é fácil não. É a forma que vocês correm, é verdade. E a gente mata em cima, não dá espaço não. Chega firme, corre pra caralho. E tem vontade de chegar. O defeito nosso é goleiro, gente. É. O rapaz chutou a bola onde? O Ra, chutou assim, do meio de campo. A bola clicou na reta da área, foi no gol contra o Poen. É, de novo. Não tem, não tem ninguém. Não tem lógica. O moleque bateu aquela foto lá dos encarno, passou por cima dele e disse que não viu. O Andrei foi chupou a bola, a bola enroscou no pé dele, subiu o campo por trás dele, assim, de bala até meio no rio. Fala, ai, tomada não, velho. Caralho, velho. O cara não pega um. Tem uma bola, irmão. O quanto é que é esse jogo? Porque esse time mais vermelho aí tá só na pressão? Um a um. Jogão. Tá jogando. Não, o que eu tô falando, o time mais vermelho aí tá só na pressão. Cadê a bola, 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 bola. A bola uma foi pra lá. Onde foi? Ah, o cara foi pegar, né? Não dá, não. Mas tem uma ali naquela sacada, ou outra lá, atrás do gol. Goleiro no minicampo.